E aí galera Quem tá trabalhando se esconde Quando eu falar já, todo mundo corre e deixa a maiara aparecendo Vambora, agora vem, vem pulando Vai, vai É, só não cai de cabeça, cai meio de peito Vai Vai galera Vai que eu tô rindo, pô, com o vento Vai logo, vai logo Vai, 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 correndo, correndo Correndo, vem Vai Vai, pô Vai Vai, maiara Vai, maiara Agora eu tô gravando Bom, estamos aqui no passeio de stand up Eu e meu mano Rodrigo Dá um salve, Rodrigo Mano Lançado pra porra A gente acabou de visitar uma ilha Aquela ilha ali, ó Foi bem da hora E... Fala alguma coisa aí, Rodrigo Da sua impressão da viagem Cara, a gente é muito ruim Remando Mas... É isso, né? Estamos aqui na correria Deixando o Rodrigo trabalhar, né? Porque eu não sou nenhum otário Trabalha, homem Trabalha Porque eu não sou nenhum babaca, não Que fica remando Você não queria ir na frente, meu querido Agora rema 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 Rema, seu filho da puta Rema Trabalhador é pra isso mesmo Sacanagem, é mesmo, moleque Tamo junto, família Beleza Bom Estamos aqui A gente não tá conseguindo voltar pra praia Porque Aparentemente a gente é muito Você é ruim não, você é vagabundo Puta puta Eu sou o único que sabe remar nessa brincadeira O Rodrigo Rodrigo rema mal pra caralho Olha como você é idiota O cara tá vindo atrás de mim Ele deve estar achando que a gente foi querer roubar a câmera Mas ingeninamente não consegue chegar na praia Não consegue chegar na praia Sim Dá um abraço Aí a Luizinha tá alta Tamo filmando, ó Hi-hi Aí, Johnny Aí, ó Tamo filmando Você gravou pra vocês caindo? Tá gravando Como que foi a experiência de ficar à deriva? Cara, pera assim Vou contar pra vocês Foi uma... A gente passou fome, passou sede Eu passei mesmo Sem experiência nenhuma de resgate É... assim... Foi uma experiência que eu não... Não consegui colocar em palavras Foi muito traumatizante mesmo Mas agora é agradecer a Deus, né? Que vocês estavam vivos e... Fiquei em frente Agora é a versão verdadeira A versão verdadeira A gente subiu em cima da prancha Tinha duas golfrons Eu não vi Aí na hora que eu tava subindo Falei, João, toma cuidado Tem que ver os golfrons O João pegou e subiu Igual um bagno Em cima da prancha E roubou outros golfrons na água E a gente falou Pudeu, perdemos A gente falou É... Não foi mais uma recuperação de golfrons Mas o João, você gravou certo? Você fez o que ele fez? Eu descobri que não funciona e fiz O cara é gênio Gênio, gênio demais Nossa, eu queria falar Todo mundo ficou pra trás O pai é que chegou o primeiro Desconflutou O pai tava sozinho Muito mais fácil Cara, teu pai tava fazendo vlog Minha conta falou Tipo, sério Tá, mas ó Agora, tô falando sério Falando aqui, ó Da ilha abandonada Chegamos numa casa do quê? É, foi uma casa de quilombolas Sem certeza que era um quilombolas Não, não, mano Era uma casarão Tinha lareira Tinha cozinha Tinha banheiro Tinha fosta Tinha casa de escravo também Que era separada da casa principal Os crianças deixaram as marras Quer dizer, só eu coloquei meu nome Mas eu coloquei crias Coração e pau É, os crianças Coração e pau